Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Octane Not Included, a nossa base do verão está chegando né, ainda estamos no aguardo aqui do vulcão de ferro entrar novamente em erupção, eu estou fazendo alguns ajustes aqui ó, nessa área aqui porque né, eu me esqueci de um pequeno detalhe aqui, que esta área aqui né, está passando uma temperatura que não deveria para cá ó, essa parte aqui, a areia aqui já está 100 graus já aqui ó, desse lado aqui, isto não é bom para essa água aqui, pelo menos por enquanto né, essa água aqui ela permanece aqui tranquilamente tá, deixa ela quietinha aqui, vamos acelerar aqui o jogo, as nossas coisas não acontecem né, nossa base já está tomando proporções aí gigantescas, os duplicantes estão prontos para trabalhar, olha aí que legal, quem diria, e eu vou começar a puxar aquela água poluída que está aqui embaixo, vamos lá né, não vamos perder tempo, uma bombinha aqui ó, bonita, os duplicantes conseguem chegar aqui, na verdade eles não conseguem porque aqui tem três de altura, mas eu vou disponibilizar para eles aqui um bloquinho de arenita, é que se eu colocar um bloco aqui eu vou ter algum problema, não, a super pressurização vai continuar aqui né, é que essa super pressurização aqui, na verdade eu preciso analisar esse cara, eu preciso ver quanto tempo ele tem ainda, que eu acho que né, eu já deveria já, é, pressurizar por aqui né, tirar aquela água que está lá embaixo de fato, mas começar a pressurizar aqui ó, eu já acho que é uma, uma ideia interessante já para a gente começar a brincar né, não tem mais porque eu deixar essa água descer aqui né, de qualquer maneira eu vou ter que tirar essa água daqui, então vamos trabalhar nesse sentido aqui a partir de agora, pode ser cano normal, não tem problema, aqui o melhor é que seja de arenito né, o cano, por que de arenito Marcelo, por que aqui é um bioma que tem arenito né, é, eu já falei algumas vezes né, é que eu não tenho saco tá gente, mas se eu fosse criar um mod, o mod que eu criaria seria o elemento mais próximo tá, para construir, na hora de construir aqui ó, teria todas as opções de construção específica né, e a primeira opção seria o mais próximo tá, porque aí os duplicantes iria sair pegando qualquer coisa para construir, porque tem vezes que você não se importa como é que vai ser construído, você só quer que seja construído tá, então essa seria a minha ideia para criar um mod, tá, mas eu não tenho realmente paciência para isso, vamos ver, vamos ver, eu vou passar essa água por aqui, deixa eu ver, por onde eu vou passar essa água, por aqui né, só que essa altura aqui já, já me lascou, puxar ali para cá assim ó, é, puxar para essa altura aqui ó, para essa altura, e por enquanto nós vamos, né, dar uma esquentadinha nessa água, na verdade dá uma resfriadinha né, nessa água, vamos igualar o jogo né, vamos igualar o jogo, pronto, melhor assim, é, se eu abrir aqui, e aqui a areia não cai né, isso, aqui eles vão conseguir descer, e aqui eu abro, até o restante ali eles se viram, aí boa, já estão trabalhando, assim que eu gosto, assim que eu gosto, eu ainda não decidi o que eu vou fazer com esse gezer, mas uma coisa certeza, eu preciso começar a passar aquela água poluída que está lá embaixo aqui, então vamos já puxar o cano, cano não, desculpa, o fio, né, esse fio, não tem problema passar por aqui, porque sai a 125, sai a 175, ponto 2, mudaram a saída do enxofre? Era essa a temperatura, mas não era né, bom, de qualquer forma, esse fio, vai, peraí, não, você é burro Marcelo, vai junto com o cano, pô, você já tem o caminho já feito, já, eles já construíram aqui, ó, por que que eles já construíram aqui? Porque o material está próximo, ó, já desceram praticamente tudo aqui, ó, então se alguém que estiver assistindo, e entender um pouco aí da, da parte de mods do jogo, e quiser criar esse mod, cara, esse mod vai evolucionar o jogo, esse mod vai evolucionar o jogo, essa é a minha ideia principal para um mod, tá, aqui a água não sobe, aqui um bloquinho de arenita também, certo? Vamos priorizar isso aqui, e aqui, certo? Esse aqui eu posso cancelar, não tem problema, vamos lá, agora está 94 graus já aqui, né, não está de brincadeira, então, em vez de eu fazer o cano aqui radiador, para ele já roubar essa temperatura rapidamente, eu vou fazer de obsidiana, né, que é um cano que, ele é basicamente aí, é, muito condutivo, né, mas só que ele não é tão condutivo quanto um cano de metal, né, eu vou deixar ele passar por aqui assim, ó, e aí a gente vai ver quanto dessa temperatura dessa água ele vai conseguir diminuir, na verdade eu já vou puxar ele direto lá para cima, para o sistema, deixa eu ver, para cá, ó, ele já vai entrar direto aqui, ó, ó, a ponte está até aqui já, só que aqui, ele já vai secando adiabático, né, porque ele vai, putz, vai vir quente para cá, mano, não sei se é uma boa ideia, eu vou mandar para cá, a gente vê a temperatura que ele chega aqui, vamos ver a temperatura que ele vai chegar aqui, e aí ele vem por aqui, vem por aqui, por aqui, por aqui, e finaliza com uma ponte aqui, acho que nem vai precisar de andame, tá, com isso, com esse, com isso que eu estou fazendo aqui, né, o que que vai acontecer? A água poluída que está a 30 graus, né, ela vai ser conduzida através desse cano, certo, e vai perder temperatura, quer dizer, vai ganhar temperatura, né, dessa água, e essa água vai perder temperatura para ele até os dois se igualarem, tá, essa é a ideia, né, basicamente esse é o conceito básico do ONI, né, que é, né, termodinâmica, é você fazer troca de tempera, trocas de temperatura, aqui eu preciso agora fazer o seguinte, vamos lá, vamos montar aqui uma pressurização desse cara aqui, o que que eu vou usar aqui? Nós vamos usar portas primeiro, né, portas, escotilhas manuais, que elas não... Ah, tá vendo aqui, ó, por exemplo, qual que é o metal mais próximo que eu tenho aqui? Cobre, aí, ó, tá vendo, eles já construiriam de cobre, eu não precisava escolher, aí, ó, ah, bom, né, vocês já entenderam, uma porta aqui, 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 e uma porta aqui, aí, que coisa bonita, certo, acho que já está até feita a super pressurização, vamos ver aqui os gases como é que estão, tá quase, tá quase, tá quase, aí, aqui, vamos isolar, ele tem que pegar um bloco aqui, ó, assim, e outro bloco aqui, a gente pode super pressurizar dos dois lados, ou de um lado só, né, eu gosto de super pressurizar dos dois, pra ter aquela, aquela redundância gostosa, né, aquela redundância que não mata ninguém, certo, e aqui eu já boto uma bomba já de novo, já deixo tudo já no esquema, uma de líquido, já conecta ela nessa água aqui, depois a gente vê o que que faz, opa, aí fica difícil, né, já conecta ela nessa água aqui, e já conecta ela neste fio aqui, bom, mas também precisava ter feito essa curva aqui com o cano, aí, essa curva, por enquanto eu poderia até dar o clears aqui, vai pressurizando, dois esvaziador de botijão, eu acho errado, né, o esvaziador de botijão ser feito com metal refinado, é muito caro, né, é muito caro, vamos ver se a gente tem sorte aqui, de pressurizar já, vamos ver, ah, não, né, claro que não, opa, tá desconstruindo tudo aí, ok, 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 tá tudo certo, gente, uma bolinha de oxigênio poluído aqui, que não atrapalha a gente em nada, preciso esperar eles finalizarem esse aqui, pra esse cara já ficar liberado, chegou mais duplicante? Vamos ver, vamos ver qual, quem vem, quem vem lá? Cozinha, caipira, imuno suprimido, dois imunos suprimidos, e caipira, esse é decorador de interiores, os dois tem pilotagem, esse tem força e construção, esse tem agricultura e construção, e o primeiro é um roncador, escavação, atlético e cozinha, bom, eu tô precisando de mão de obra, o de Haroldo, deixa eu ver quem vai ser o Haroldo, bom, próximo da lista aqui, dos nossos membros, dos mais recrutas, né, Leonardo Melo, valeu Leonardo, obrigado cara por apoiar o canal, seja bem-vindo, pra essa loucura, e bora, quero gente, quero mão de obra, quero escravos, aqui a gente quer escravo, deixa eu já dar mais, cadê, aqui ó, Leonardo Melo, já bota ele aqui pra suprir, já dá um chapéuzinho pra ele, e bora, 18 dupes, bora, o dreco, né, hum, eu tenho que botar esse dreco já num lugar pra começar a escovar ele, a sacarose tá meio que estabilizada, né, então tá tranquilo, não preciso me preocupar por enquanto, deixa eu ver como é que tá aqui, ah, ele tá trazendo pra cá, ó, não é pra trazer pra cá, não é pra trazer pra cá, tá vindo pra cá, o soro e a larva, ué, tá errado, tem que matar eles aqui, matou, matou, é carne, né, matou, sem mais, morreu, mais algum, mais algum, tem mais um filhotinho aqui, eu vou cuidar da mesma quantidade de carne, adoro, agora foi, né, o que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que ajustar, hum, e eu tirar essa porta aqui, é que eles tão laçando aqui, né, eu não preciso que lace, sempre vai ter um ovo ali dentro, então eu posso só desmontar isso aqui, né, porque isso aqui conta como uma criatura laçada, né, ele conta como uma criatura laçada, que eu não preciso me preocupar, mas, na pior das hipóteses, eu posso automatizar isso aqui com um ponto de soltura de criaturas também, né, se eu puxar isso aqui, um bloco pro lado aqui, eu consigo fazer essa automação em cima de uma porta, vamos fazer, desmonto aqui, desmonto aqui, passar essa porta pra cá, pra cá, aí eu coloco uma porta aqui, e aí eu mudo o ponto de soltura, eu consigo automatizar ele conforme a quantidade de criaturas que tem aqui dentro, essa porta aqui sai fora, bom, aqui dentro vai um sensor de criaturas, né, aqui, beleza, aí aqui agora vai uma porta, uma escotilha mecanizada, deitadinha, você nem precisa de energia, mas você vai colocar só de, só de zoeira, uma escotilha de soltura aqui dentro, e essa porta vai estar ligada com este sensor aqui, esse cara aqui, eu preciso automatizar ele, tá, esse equipador aqui, então a gente precisa dar uma automatizada nela, vamos colocar um sensor de ciclo nela, pra não ficar ligado o tempo todo, não, não precisa, ok, aqui é pra, é, auto-laçar excedentes acima de zero, certo, esse aqui tá marcado já pra cinco criaturas, tudo, sub-9, calma aí, calma aí, agora esse aqui, ele vai ficar, é, verde, quando estiver acima de cinco criaturas, né, quando estiver abaixo, contar ovos, não, porque os ovos vão sair daqui, né, contar criaturas, então, quando ele estiver, no caso aqui, ele está acima de quatro, então ele fica aberto e não funciona, certo, então ali dentro ali, a gente pode fazer o contrário, né, quando estiver abaixo, abaixo de seis dá na mesma, né, as duas pontagens dá na mesma, é isso aqui mesmo, não, não pode ser assim, porque aí tá invertido, né, porque aí se morreu uma criatura aqui, ele vai pra quatro e não vai mudar nada, tem que ser acima mesmo, aí tem que ser assim, ó, por quê? Porque se eu matar um doçor aqui agora, vamos lá, vamos matar esse aqui pra fazer o teste da automação, tá vendo, tá aberto aqui, ele vai morrer e vai fechar a porta, fechou a porta, aí um duplicante vai vir aqui pra laçar, no caso o Douglas tá vindo, cadê o Douglas? Bora, Douglas? O Lucas também pode trabalhar com essa parte aí, né, cadê o Lucas? Aqui, ó, ele já tem ponto sobrando, é, pecuária e agricultura, pronto, pontinho de cada, sei que você tá muito folgado, olha aí, o Lucas veio, laçou, hum, ele vai ficar laçando ali até, aí, pegou, beleza, entregou em cima, automaticamente a porta abre e pronto, tá automatizado o nosso ponto de soltura, certo? Agora ele não vem mais laçar, esse aqui só vai laçar agora quando um desses daqui morrer de velhice, show de bola, e também aqui, é, acho que eu nem preciso mais da incubadora, viu, não faz, não faz sentido nenhum eu ter a incubadora aqui, porque, mano, sempre vai ter doçoro lá embaixo pronto pra ser laçado, dessa maneira que tá aqui, eles vão ficar botando o ovo aí, mano, muito tempo, então eu acho que eu vou desconstruir a incubadora, é besteira, não tem essa necessidade toda, não, dessa potatividade de, inclusive eu tô com super produção de sacarose no momento, né, pela quantidade do picante que eu tenho que tá subindo ali, ó, a quantidade de comida que eu estou produzindo, eu já tenho já, quase, é, já tenho 400 mil calorias já, cancela aqui, eita, sub-10 aqui, o que que é que tá em sub-10, aí, pô, pronto, certo? Não tem pra onde levar esse bicho aqui, é, a gente poder, olha, mano, peraí, 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 que a gente tem um, um, um truque na manga aqui, galera, se a gente começar a mandar esses doçoros, mano, é muita carne, porque o tempo de, de, de incubação desses daqui é muito menor, cadê o ovo? Ó, aqui, ó, o ovo de doçoro, ele tem uma incubação de 7% por ciclo, 7% por ciclo, o ovo, cadê o ovo da larva? Da lagalarta, ele tem uma incubação de 3% por ciclo, só que a lagalarta, caramba, eu não tinha parado pra pensar nisso, a lagalarta, ela não dá a mesma quantidade de carne, vou matar uma aqui só pra, não, essa aqui não, 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 não mata não, não mata não, porque essa é selvagem, essa é selvagem, tá, só que aí eu precisaria de um ponto de soltura disponível pra trazer pra cá, né, porque a lagalarta aqui, na verdade, tá, eu posso colocar sub-8 aqui, então, pra trazer doçoros pra cá, e larva de doçoro, então eu não preciso da automação, Né, porque se aqui é sub-9 Eles sempre vão ter a prioridade pra trazer pra cá Caso as condições estejam Já satisfeitas Né, não precisa Corta aqui Opa Corta essa automação, acabei de ter a ideia Corta aqui, a porta fecha Pode deixar aqui o sensor De jeito que tá, não tem problema, depois a gente muda Eles vão laçar e vão levar pra lá Quem vai vir aqui Pra laçar? No caso, o Lucas de novo O Lucas veio Laçou, perfeito Vai laçar de novo, e aí ele já vai carregar Né, não, alguém vai vir Ah lá, beleza, o Leonardo E o Ed, vamos travar a câmera No Ed Vai Ed, mostra pra nós como é que funciona O Ed é muito mais rápido Velocidade do maldito Sai da frente Beleza, foi o traje Tá dando um rolezinho ainda pra fazer essa entrega Já muda Galera, isso aqui é comida infinita Isso aqui é de fato comida infinita Tá bom Vai virar lagalarta Ok Temos a lagalarta Vamos matar essa lagalarta Ninguém vai vir matar? Não tem O que aconteceu? Isso Ela deu 4.800 calorias de carne Só que o tempo de incubação dela é muito maior do que do Dossoro Já pega a carne Ah, filha da mãe Mucura maldita Vai morrer Filha da mãe Toma Vai nem reagir Ah, reagiu sim Ah, interessante isso, hein Vamos ver Chegou mais um duplicante Gostei, gostei Cozinhar Pilotagem Caramba, se ele fosse Bom Precisamos de um piloto Né Precisamos de um piloto Então já chega com 8 de pilotagem O Nicolas Quem é que vai ser o Nicolas Na nossa lista aqui O próximo É o João Vitor, pô O João Vitor é das antigas João Vitor Valeu, João Vazconcelos Vou colocar o nome do cara inteiro Porque Né Sobrenome real Vazconcelos de Orleans e Bragança Obrigado João Seja bem-vindo, mano Tá imprimido Cadê ele? Na fila do pão Tá aqui, ó Vamos lá Começa com Suprir sempre, né Todo mundo começa por baixo Show de bola Bom, eu só preciso agora Aplicar o quê? O mod, né Eu tô com o mod disponível A gente pode simplesmente Desmontar isso aqui Certo? E nas licitações eu tenho Cadê? O mod que eu instalei Aqui, ó Butcher Station Aí, desconstruíram Agora aqui nós vamos colocar Uma Butcher Station Né, não precisa ser exatamente aqui Mas eu quero, né Já deixar no esquema aqui Que aí eles já vêm e já resolve Eu não lembro se ela precisa estar dentro de uma sala Acho que não, né Ah, ela precisa de energia? Ela precisa de 120 watts Tá bom Vou providenciar Tinha um fio passando aqui perto Aqui, ó Liga aqui na Butcher Station E aí eu vou colocar Que ela vai Matar Lagalartas Certo? Ah, só tem Ah, não vai filhote Não precisa estar dentro da sala Ele pega de qualquer lugar Então, nas descrições aqui Tá escrito O laçar Mas eu acho que o laçar Quer dizer Realmente É Matar a criatura, tá? Eu acho que ele vai pegar automático aqui Eu só preciso setar aqui A vida, né Da criatura Aí tá mostrando ali, ó Como muda Bom, beleza Vamos deixar Construir os fios aqui E ver como é que funciona Né? E aí depois eu só preciso fazer ali A parte de puxar a carne pra cá, né? Que essa carne Ela tem que cair aqui, ó Nesses dois locais Olha lá, tá vendo? Já tá sobrando essa carose Tá bem divididinho? Mais ou menos Não, tá bem dividido Só que essa temperatura Tá errada, né? A temperatura do hidrogênio Tá menos Ah, então tá certo Menos 22 O importante é a temperatura do ambiente É isso que importa A temperatura das coisas Que tão lá dentro Não importa, não O importante é o ambiente A gente também vai poder usar A máquina lá de Genética, né? Pra mudar Aconteceu alguma coisa aqui? Minha energia? Ah, tá Pra fazer as modificações Das topeiras, né? Que é um saco, né? A topeira A topeira fica, né? Uma porcaria E do... E dos cascudos, né? Os cascudos também Né? O saco alterar Os cascudos Agora ficou mais tranquilo Né? Por causa dessa máquina aí É... É... É meio roubado, né? Meio... Meio... Sei lá Não... Acho que não faz muito sentido Essa máquina aí Não pra como o jogo Foi jogado até hoje Né? Porque... É... Elimina... Né? Várias mecânicas Né? Porque é um ciclo só O tempo que demora Pode ver que aquele monte de doçor Que eu tinha colocado aqui, ó Todos já foram transformados Em lagalarta E estão tudo aqui já Tudo selvagem Tá? Se eu fosse fazer isso aqui Da maneira convencional Das mecânicas antigas Demoraria muito tempo Mas muito tempo mesmo Demoraria pra eu ter isso aqui, ó Eu consegui isso aqui E no quê? Dez ciclos Em dez ciclos Eu fiz isso aqui, ó Né? Tem dois, quatro, seis, oito, dez A quantidade de lagalarta Que tem aqui Foi a quantidade de ciclo Que demorou Basicamente foi isso Certinho Então aqui a automação Ficou chupetinha Né? Vai autolaçar aqui Né? As criaturas Eu tirei a automação Que eu tinha feito Por quê? Porque veio Nessa nova informação De carne infinita E eu Adoro um negocinho infinito Venha Vamos lá Como é que tá essa água aqui? Beleza Ela está saindo daqui A... Opa! Tá ótimo Quarenta e seis graus Ó Perfeito Perfeito Como é que baixou aqui A temperatura dessa? Baixou nada Mas ela tá vindo a quanto Ao propósito? Ela está vindo a trinta e dois E ela tá saindo a trinta e sete Tá? A gente pode dar uma busada Nesses canos aqui Ó Vamos trocar esses canos Pra alumínio Aqui Dessa forma Eu parei de fazer alumínio? Sufocando Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Não, não tá mais sufocando Meu amigo Como é que você tá de... Como é que tá aqui Seus pontos Pra eu dar mais um pontinho Pra você? Malafaia Tem que dar pilotagem Pra depois dar o traje pra ele O Thiago também Pontinho Só me dai meu filho Vai, vai, vai Bom E embora daí Ele consegue Tá bom Deixa eu ver se pressurizou aqui Gás Não Por enquanto Só tem um gás aqui Então o que a gente vai fazer? Como já tem água Aqui desse lado Eu não preciso me preocupar Então eu só preciso jogar Um outro gás qualquer aqui Porque o dióxido de carbono Ele sempre tá em último mesmo É só trancar essas portas Copiar aqui as configurações Tranca todas essas portas E aqui eu posso trazer qualquer gás Algum duplicante meu Já consegue limpar a tubulação? Acho que não Mas vai ter agora Quem é que pode fazer isso pra mim? O Carlos? Aqui ó O Carlos Obrigado Carlos Cadê o hidrogênio? Tá aqui ó A gente pega Mais algumas garrafinhas de hidrogênio Aqui Subi 10 Isso Uma Duas Três Quatro Cinco Seis garrafas de hidrogênio Tá bom E agora eu trago esse hidrogênio pra cá Em caráter de emergência Por que que tá subindo a água daqui? Deixa eu jogar o hidrogênio aqui Ele vai embora Fazer o seguinte Vou pressurizar esse lado aqui então E aí depois eu pressurizo o outro A loucura ficou ali dentro de alegre né Bem feito E agora eu trago pra cá Pra esse O tijão Hidrogênio E aí teremos já uma pressurização Puts Pior que Ah boa Aqui ó Aqui já fez Ai tá fugindo Não peraí Faz assim ó Coloca um bloco aqui Que já fica tudo certo A quantidade aqui tá De dióxido de carbono Tá abaixo do limite Dos dois lados né Não aqui não tá Aqui eu já travei Saiu uma bolha aqui De oxigênio poluído Aqui ó Saiu uma bolha Olha lá Caramba Vou perder ela de novo Droga Deu certo aqui Desse lado deu certo Então não Você vai se prender aí meu filho Presta atenção o que você tá fazendo Aí agora constrói Trancou a porta Não mano Você vai se prender também Caramba Agora constrói Certo Se eu precisar entrar agora Eu entro por cima né Essa era a ideia Desde o começo Tem que entrar por aqui Quando sai uma bolinha De oxigênio poluído aqui Tudo resolvido Não vai sair Não vai sair Porque ficou dois quilos Aqui agora Aí não tem como Vaporizar ali Então tem que trazer pra cá também O hidrogênio Da mesma forma que eu fiz Do lado de lá Vou ter que tomar cuidado Pra não deletar O dióxido de carbono inteiro Ele vai jogar a garrafinha ali ó Três quilos Certinho Obrigado Pronto Garantimos aí A pressurização Do geyser De água poluída Perfeito Agora é só deixar bombear Toda essa água Que tá aqui Que ela vai pro nosso Reservatório lá em cima Tá vendo aqui ó Já tá indo aqui Aqui só entra água poluída Essa água tá chegando aqui A quanto 49 Já deu uma subida Por quê? Porque eu troquei aqui Pra cano radiador Né Então A água está entrando A 32 E tá saindo A 49 Já tá bom Um cano só radiador Aqui foi o suficiente Pra baixar A temperatura Dessa água E agora Vamos começar A bombear Petróleo aqui Que nem gente grande Né Essa parte Que já tá toda feita Falta só trazer pra cá A eletricidade Mas eu não puxei ainda Aqui esse lado de cá Eu tenho que fazer Igual eu fiz aqui ó Então aqui vai Um adaptador Aqui Um adaptador Aqui E aí eu repito Igual eu fiz Do outro lado lá Qual que é a altura Essa aqui 4 De distância Energia Eu vou desconectar Aqui ó Desconectar aqui Que eu vou passar Um cabo Em linha reta E aqui também Eu vou desconectar Eu vou pôr uma ponte Dessa forma E aqui vem uma ponte Assim Certo E aqui agora De linha reta As bombas já vão ficar ligadas Direto no No sistema Não preciso mais me preocupar Com a energia dessas bombas Fiz certo Deixa eu olhar do outro lado Tá certo Isso aqui vem até aqui E transformadores Aqui Um Dois Essa é a ideia Agora eu Aí aqui eu tenho que dar dois de altura Mais dois Total quatro Copio Pra cá Conecto aqui Escavo aqui E tiro aquela foto Bonita Na verdade Esse cano aqui Esse cabo de alta potência Tem que descer mais um pouco Né Esse monte de cabo aqui Mano Esse cabo aqui já era Não existe mais Certo Esse cabo aqui Existe sim Só que a gente vai trocar ele aqui Já já Ah tá Vamos ver o que que tá acontecendo aqui Aqui eu tenho que deixar em zero Aqui eu tenho que deixar em zero Porque é em qualquer idade Né Porque aqui ó Só se a criatura estiver no final da vida Tá Que ela vai É Vir aqui pra Ser utilizado E aqui Qualquer momento da vida da criatura Ela vai ser Triturada Aí o Lucas tá vindo Vamos observar isso aqui funcionando Faz tempo que eu usei isso aqui a última vez Então nem lembro Leonardo Que você tá aprontando Leonardo Tá Tá respirando Tá bom Então tá tudo certo Cadê o Lucas Bora Lucas Agora trocou pro Douglas Tava muito longe Tá muito longe ainda né Agora o Douglas ficou inalcançável Tem dois alerta amarelo Ah do esvaziador Não é que tava longe Tinha faltado um detalhezinho aqui né Tinha faltado finalizar essa Essa escada aqui ó Pra eles terem o acesso rápido pra cá Acho que os dois estão em horário Aí o Douglas tá vindo agora Chegou Eita pomba Quase que eu perdi aqui Olha Simples assim Tem uma criatura lá dentro O que que ele colocou lá dentro Não entendi Tá Beleza Chamou Aí Colocou ali dentro Virou carne já Já tá aqui no chão 5.280 calorias Somou com alguma outra coisa aqui né Tá Pegou a carne Tá bom Tá funcionando Tá funcionando A ideia é exatamente essa Depois a gente dá uma refinada nisso aqui O mais importante é que funciona Agora deixa eu continuar puxando aqui esses caras Tirar uma fotinho aqui ó Daqui até aqui Aqui não vai pegar fio nenhum Então tá tudo certo E aí eu vou descendo ó 2 3 Vai pegar fio Putz vai pegar exatamente em cima do transformador Perfeito 4 5 Até aqui por enquanto 6 E escapa Certinho Tô de bola Temos um roncador aqui hein João Vitor É verdade Tinha esquecido É Ai caramba Vou ter que tirar Sufocando de novo Tá isso é por velocidade sempre Tá Vai ser sempre por velocidade Isso aqui Eles precisam de mais velocidade Pra não Ficar tomando Isso aí Que eles não tão chegando a tempo Onde tem que chegar Mas aí se vira Ele vai embora Não tem problema não E o meu vidro acabou Se acabou meu vidro eu não consigo mais repor os trajes Olha aí o vacilo Vai vir vidro na impressora Não veio Veio comida Ui Olha quem chegou O Renato tá na área Renatinho Renato Ui 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 Seja bem vindo Renato Obrigado Toma Renato pra quem não sabe Tá Ele é o nosso decorador oficial Em todas as bases Coisa linda de papai hein Renato Fundamentos da arte Perfeito Tudo bem que ele Eu deveria ter dado traje pra ele né Mas ele é o Renato Ele é o Renato Renato vive uma vida de rei Em todas as bases Só se preocupa com decoraçãozinha E é feliz assim Acho que importa Bom É Tá Deixa eu tirar esse fio aqui né Porque agora Eu não Ah Aqui Marcelo Mais tensão Esse fio aqui sai fora Ai caramba Eu não conectei o fio principal Aqui ó Droga Vou ter que fazer em todos Aí pronto Agora sim Ó o Renato E o ui ui aqui ó Velocidade Ó a bundinha dele Beleza galera Muito bom Finalizar esse episódio por aqui Eu gostei disso aqui hein A gente se vê no próximo episódio Valeu Tá indo pegar a comida o João Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho